Fala pessoal, beleza? Primeiramente um abraço especial a todos vocês E aí? Primeiramente me fala o seguinte, como é que tá a imagem pra vocês aí? Essa daqui é uma câmera antiga, né? Que eu já mostrei pra vocês aí em relação a ela Com a primeira câmera aqui do canal, pra falar a verdade, a qualidade dela eu acho que é melhor Do que as outras câmeras que eu tenho aqui, né? Então, o áudio dela que não é muito bom, infelizmente E esse aí é um dos problemas da questão da cachorra Porque aqui sempre quando eu for gravar aqui na frente, ela fica latindo muito, né? Infelizmente isso é muito chato, né? Então hoje eu conversei com o dono dela e expliquei a situação, né? Porque aqui, sempre que a gente vai tá mexendo com os cachorros, ela fica latindo, né? Só tanto, aquela lá Você tá doido! A cachorra pulou por cima Pulou por cima da câmerazinha Cê é doido! Comenta aí, né? Se o áudio tá bom Vocês tão me ouvindo bem? Como é que tá o áudio aí? Que ainda não eu fiz a edição desse vídeo, né? Vou fazer ainda a edição Então na hora aqui, nesse momento que eu tô gravando Comenta aí, o áudio tá bacana? Eu quero saber se tá tudo ok, beleza? E inclusive, em relação a cachorro, bora guardar agora Pra ver como é que vai ficar, né? Porque se não veio buscar por agora Pode fazer igual na época do Store, por exemplo, né? Falou que ia buscar, depois enrolou e não buscou Você sabe como é que é a situação, né? Então tá ali Agora tá tranquilo Graças a Deus Tem vezes que eu tenho que pegar e colocar ali na esteira Pra ela correr um bocado Pra poder ficar de boa Só que mesmo assim Às vezes Ela ainda não fica tão de boa Então é complicado, né? Porque aí incomoda ter vizinho também E isso aí é muito chato Gente, então é isso Essa câmera que eu tô usando A bateria dela Tá viciada, né? Infelizmente que essa câmera Essa câmera que eu tô usando Já tem uns seis anos que eu uso essa bateria Então a bateria dela já tá viciada Aí eu vou tá comprando outras baterias novas Pra gente tá fazendo o vídeo Usando a nossa antiga câmera E aí? O que vocês acharam da qualidade? Então comenta aí Que a memória já deu A bateria também já deu Eu vou ter que comprar um cartão E também aí A questão de bateria nova Gente, até o próximo vídeo Comenta aí se gostaram da qualidade E é isso aí, gente Fiquem todos com Deus Um forte abraço Que Deus abençoe a vida de todos E até Tchau, tchau, gente Misericórdia Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau E aí E aí E aí E aí E aí